E bom pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez eu vou mostrar aqui pra vocês uma forma mais fácil e rápida pra você tirar o fundo das suas fotografias no Android, no seu celular ou iOS. Vai dar certo porque você não vai precisar instalar nenhum app pra fazer isso. Então é uma forma como num piscar de olhos que eu vou mostrar agora pra vocês. Então eu já estou aqui com o meu Android em mãos e bom, o que a gente vai precisar de fazer é entrar em qualquer navegador que você tenha aí no seu Android ou iOS e aqui no Google basta você pesquisar por remove.bg. Colocou, você pesquisa e aqui vai aparecer o site, esse aqui ó, remove background from image, você entra aqui nele. Ou entra em www.remove.bg também, colocou aí no seu navegador. Você vai parar nessa página aqui e você vai então aqui embaixo, nesse verdinho, selecionar sua foto. É que basta a gente procurar aqui ó, fotografia. Eu já tinha feito o teste, já tirei uma foto pra fazer a capa aqui. Então eu vou colocar essa foto aqui pra mostrar pra vocês. Aqui me pediu lojas fechadas, né, fechada de loja. Vamos colocar aqui essa, essa aqui. O que te pedi aí você coloca, coloca verificar. E pronto, olha só, ele vai remover pra mim. Tá removendo e já vai me dar aqui debaixo sem fundo e a opção pra mim fazer o download. E aqui então pode ver que ele já carrega a imagem e já carrega a sem fundo pra você. Já te dá a original aqui e te dá a sem fundo pra você usar aí então. Eu acho que pra usar como sticker no WhatsApp, você tem que diminuir um pouco, tá? Senão o fundo vai ficar preto, mesmo que é sem fundo. Mas se você for usar aí e editar em outra fotografia, né, você pode pegar ela, pode usar o aplicativo aí que você usa mesmo. E pode editar pra você colocar um outro fundo que ela vai estar sem fundo. Como é que você sabe que ela está sem fundo? Olha só, ela salva pra você a imagem em png, ponto png. Isso quer dizer que ela está sem fundo. Então você pode usar então a sua imagem sem fundo em outra fotografia aí. Depois que você baixou, só dando um toque aqui rapidinho, você vai procurar ela onde? Na pasta de download, tá? Ou se você for usar aí com algum aplicativo, for procurar, ela vai estar aqui na pasta de download pra você. Pode ver que é bem rápido mesmo, é só colocar no navegador e você já tem a sua imagem sem fundo aí. Como eu disse, fundos mais complexos, até um programa ou aplicativo vai ter dificuldade pra você retirar o fundo. Então, tente aí tirar uma foto num fundo mais neutro, né, com poucas coisas no fundo, vai ficar mais fácil ainda dessa página conseguir aí tirar o fundo pra você. Se você gostou, deixa aí seu like, eu vou deixar o link aqui debaixo direto também, pra você não ter o trabalho aí de entrar pelo navegador, vai estar aqui debaixo pra você. Assim vai ser até mais rápido pra você tirar o fundo. Se você puder me seguir lá no Instagram, vai estar aqui também, e por que não se inscrever e apertar no sininho pra você receber os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e valeu!